E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês de como você vai instalar o Mapus dentro da 00WebHost Essa aqui é a versão mais nova do sistema Esse aqui não vai ser apenas um tutorial de instalação É um tutorial de como resolver os possíveis erros que o pessoal tem Então muitas pessoas vão me perguntando Ah, aconteceu isso? Geralmente o tal de Composer, ah, não acessa Então eu vou fazer aqui uma bagunça na instalação Por isso que é um vídeo demorado, né? Vou fazer uma bagunça, mostrar todos os erros que é possível, que às vezes acontece E depois dessa bagunça eu vou resolver toda a bagunça E deixar o sistema assim como tá, redondinho, funcionando, beleza? Então se você não é inscrito no meu canal Ou se você é inscrito, compartilha com os amigos aí Que esse sistema aqui é um ótimo sistema Pra quem tem uma assistência técnica e ele é completo, tem tudo Não tem o que tirar e nem pôr, tá? Então sempre me ajuda também bastante, beleza? Eu tô um pouco desanimadão e por causa que não tenho conteúdo Se eu tentar postar um outro conteúdo tentando ajudar as pessoas Não é muito divulgado Porque o foco do meu canal é praticamente só o Maps E não tem tanta coisa assim Mas é isso, sem muita enrolação e vamos pro vídeo Então pessoal, eu vou fazer aqui pra vocês uma hospedagem do zero Dentro da 00webhost, tá? A 00webhost vai ser o mesmo aí Bem parecido aí com a própria Hostinger, tá? Porque na verdade a 00webhost, no caso, pertence à Hostinger Eu vou fazer um vídeo aqui com os possíveis erros Que eu acredito que a maioria do pessoal faz na instalação do Maps Até local mesmo ou rodando ele, tentando rodar ele em web, tá? Os motivos que eu vi, que, ah, falta de composer, ah, versão do PHP Então eu vou tentar tirar essas dúvidas aí com vocês, beleza? Então eu já tenho aqui, né, o meu usuário Meu domínio, tudo criado, tá? Se você não tem ainda nada na 00webhost Eu tenho vídeos aí, tanto como você criar conta, como você hospedar Até do próprio Mapos, nas versões mais antigas Eu tenho como você instalar Lembrando que aqui a 00webhost é mais pra testes, tá? Se não tenta usar aí como comércio Como você usar pro teu dia-a-dia Que uma hora ou outra eles podem tirar teu site do ar Então você perde tudo, tá? Então se tiver bastante clientes aí, você pode perder tudo Se não tem mais acesso a nada, tá? E também, alguns modings, né, alguns roteadores Eles identificam esse tipo de URL aqui como um site suspeito, tá? Então, por exemplo, se for utilizar aí que nem o Maps Que você pode, o cliente fazer a OS Ele vai acessar, ela vai ver que é um site suspeito Então ele não vai querer acessar E muitas pessoas também já perguntam Ah, mas eu acesso, fala que o site é inseguro, que o site é suspeito Não, ele é normal O problema é que, às vezes, o moding identifica esse domínio aí E acha estranho, né, no meu ver Mas beleza Então a primeira coisa que você vai fazer, né Vai lá, baixar o Mapos, né Vai lá no site do Ramon Silva Digita aqui no Google Maps Vai ser a primeira opção aí do GitHub do Ramon Silva Você vai baixar normalmente Então você vai vir aqui Vai clicar em Code e vai fazer o Download, né Download Zip Eu vou salvar aqui numa pastinha separada, tá? E vou dar em salvar Vou fechar aqui novamente esse site aqui E tá aqui embaixo o meu Download Tá, então eu vou até mostrar aqui pra vocês Que eu salvei numa pasta separada, tá? Beleza O que que a maioria do pessoal faz? Ele vai pegar esse Mapos que tá aqui Que se baixou agora E já vai subir direto pro servidor Então ele já vai gerar erros, tá? Porque quando você baixa lá do GitHub Ele não vai vir o sistema completo Ele vai vir só uma parte dele Você vai ter que baixar aí Tudo através do Composer, tá? E eu não faço ideia como é que instala aí o Composer no servidor Então a minha sugestão é sempre Instale tudo localmente Rode o Mapos localmente pra daí você subir Então se você jogar aí direto Mas muitas pessoas fazem direto Eles baixam lá e já jogam dentro do Champ também Ele não vai rodar Ele vai precisar de arquivos Vai gerar erros, tá? Mas vamos lá Vou simular aí os erros que seriam Então eu já vou dar pra vocês aqui a primeira dica A primeira dica que eu vou dar pra vocês É que você já tem que extrair o Mapos dentro do computador E compactar novamente Porque o Mapos ele vem uma pasta dentro desse arquivo Então se você extrair esse aqui Ele vai extrair uma outra pasta Então o correto é fazer esse aqui Você vai dar dois cliques E vai arrastar aqui do ladinho E vai jogar essa pasta aqui dentro Então fica desse jeito Pronto, extraiu Pode ver que ele é bem pequeno Então por isso que falta bastante arquivos Ele tem 13 MB E o Mapos ele completa Cerca de 68, quase 70 MB Então pra não confundir Esse que nós baixamos agora Que tá zipado Eu já vou deletar Vai ficar só o Mapos Agora nós vamos zipar novamente Corretamente Então pra fazer isso Você vai abrir a pasta E vai dar um CTRL A Selecionar tudo E vai agora zipar novamente Então você vai clicar aqui Adicionar para arquivo E zip Você pode até colocar aqui apenas Mapos Mapos Só isso Ponto Que aqui tá marcadinho Como zip E vai extrair novamente E vai compactar novamente Então eu vou dar um OK E pronto Então ele compactou Ele vai tá aqui Nesse meio Que é o Mapos Então agora sim Se eu aplicar aqui duas vezes Ele vai abrir só os arquivos Então essa é a primeira dica É fazer a extração E compactação corretamente Agora eu vou voltar aqui No servidor da 00webhost E vamos aqui Em gerenciador de arquivos Vamos aqui em Ferramentas Gerenciador de arquivos Novamente E upload de arquivos Tá Então aqui nessa parte O upload de arquivos É onde tá a raiz Aí né Como se fosse lá no No champ As pastas internas Na htdocs No caso aqui Em public Underline HTML Seria aquela pastinha lá Do champ htdocs Então eu vou abrir ela Tá Então ela tá vazia E vamos simplesmente Arrastar o Mapos aqui dentro Então a vantagem Desse servidor Com uma host E a 00webhost Você só pode pegar aqui E arrastar aqui dentro E foi Tá Beleza Então aqui no caso Na 00webhost Você não tem a opção De descompactar o arquivo Se eu clicar aqui em extract Ou clicar com o botão direito Em extract Ele vai gerar um erro Ele não vai extrair Ele pode até extrair Mas ele vai dizer Que não tem nada Então se Se eu recarregar aqui Ele vai ter a pastinha Mapos Né Mas se eu abrir Ela Ela vai estar vazia Então Não vai adiantar nada Ela não vai descompactar Tá Então vou estar aqui Dentro da public Aqui do ladinho E vou deletar A pasta mapos Né Pra você fazer a extração Aqui você vai precisar De mais um arquivo Tá Então É É por conta Que esse painel Aqui ele não tem Um descompactador De arquivos Eu também Eu também já tenho Alguns vídeos Como você faz A instalação De site Como você rodar Wordpress Dentro da 00webhost Então você vai precisar Desse arquivinho Né Eu vou deixar Pra vocês baixar Que o nome do arquivo Se chama É Umzipper Tá É umzipper O nome dele Se você quiser pesquisar Na internet O nome dele é Umzipper Eu só renomeei ele Como zip Pra ficar mais fácil Então vou pegar e jogar Esse arquivinho Aqui dentro também E pronto Então a função dele É descompactar A pasta Que tá zipada Pra você fazer Esse procedimento Você vai voltar Aqui no painel Na parte principal E vai clicar aqui Meus sites E aqui você vai clicar Na url Aqui do teu site Então aqui nessa tela Não vai ter nada Mas aqui é a url Do teu site Então o teu site Já tá aqui dentro Ele não tá achando Nada ainda Pra você encontrar Esse arquivinho Você vai digitar Esse nome aqui Zip.php Então você vai no finalzinho Aqui Do ponto com Vai dar uma barra E vai digitar Zip.php E vai dar um enter E ele tá aqui É o arquivo Umzipper Pode ver com o nome dele Esse aqui Umzipper E ele já encontrou aqui Um maps Na .zip Você vai clicar aqui Nesse botãozinho azul E pronto Então ele ficou verdinho aqui Resolvido Tá Então pode fechar aqui E se você recarregar A página agora aqui Ele vai tá aqui O map Descompactar Então eu dei um clique aqui E pronto Então ele tá todo Descompactado Vamos fazer um teste Já o primeiro teste Pra ver o que vai acontecer Então eu vou clicar na url Beleza Então você acha Que ele já vai dar extração Então o primeiro erro Que ele já deu aqui Ele não pegou A versão do php Mesmo que tenha essa opção Você não vai conseguir Instalar Eu vou fazer essa aqui Só pra vocês verem o erro Esse vídeo pessoal Vai ficar um pouco longo Porque não é um tutorial Assim só de instalação É pra tirar dúvidas De todos os erros Que acontecem no sistema Beleza Então aqui A versão que não é compatível Que a que tá aqui É 7.0 Então beleza Então vou voltar aqui Vou em gerenciador de sites Aqui nessa tela Eu vou em configurações de site Vou em geral E aqui é o tudo geral Do teu site Só vamos trocar aqui No caso A versão do php Então eu vou alterar Aí pra versão 7 Deixa eu ver qual que ele pede aqui 7.3 Tá Então eu vou pôr aqui A 7.4 Tá Não tem problema É Então coloquei A 7.4 Ele já atualizou Aqui a versão Agora vou voltar aqui E vou reiniciar Beleza Então a questão do php Ele resolveu Porém você ainda não criou O teu banco de dados Tá Então vai precisar Criar teu banco de dados Se eu clicar aqui pra frente Ele vai pedir Os meus dados Do banco de dados Então Como eu não tenho Eu vou ter que criar Pra você criar o banco de dados Você vai voltar aqui Em configurações do site Vai clicar nessa flechinha Aqui em home E vai em ferramentas Banco de dados Que é o gerenciador De banco de dados Aqui você vai criar O teu banco de dados Pra criar o banco de dados É muito simples Vai clicar em novo banco de dados Aqui você vai colocar o nome Vou colocar Mapus001 E o nome do usuário Mapus002 E aqui em senha Pessoal Ou você pode Deixar Utilizar a senha Que ele te fornece Ou criar a sua própria senha Lembrando que você vai ter que criar Uma senha igual a essa aqui Com caracteres Números Letras maiúsculas Minúsculas E por aí vai Então eu vou criar uma senha Aqui bem Nada a ver No caso de estar aqui Mapus Uma arroba Um minúsculo 12345678 Então ele tem que liberar Essa opção criar Então antes de eu criar Eu vou copiar Essa senha Você copia ela Se você tem uma senha Que você está acostumado Então não precisa você copiar Mas essa senha Como eu criei agora Então eu vou Salvar ela aqui Vou copiar ela no caso E vou colar aqui Num bloco de notas Só pra mim não perder Depois E vou clicar em criar Beleza pessoal Então ele criou aí O teu banco de dados No caso Então O que você vai fazer Você vai copiar Esse aqui Eu sempre faço assim Eu sempre coloco Um parecido Que depois na hora lá Eu não vou me perder Então eu vou copiar Primeiro aqui O usuário Então eu copiando O usuário Eu sei que O banco O final dele é 1 E o usuário O final é 0,2 Eu sempre faço assim Pra não se perder Então eu copio Só no caso 1 Então Eu sei que Esse aqui Que eu fiz agora É o usuário Que o final é 0,2 E o banco é 0,1 Caso o teu Não apareceu Você aperta aqui Que ele vai abrir O painelzinho Pra você ver o resto do banco Então Tá criado o banco Agora vamos colocar Essas informações Agora aqui Na instalação do Maps O host Sempre é local host mesmo Tá Igual no local lá Usuário Vamos ver aqui Qual que é o usuário O usuário é esse aqui Então copia o usuário Né Cola aqui Dentro do sistema E a senha É essa aqui Eu copiei no bloco de notas Tá Então se você gerou também Uma senha lá Você sempre salva ela Vou colar a senha aqui E agora o banco de dados Né É esse daqui Afinal 0,1 no caso Copia E volta Aqui Beleza Beleza Então aqui A parte do banco de dados Tá pronta Agora aqui você vai colocar Os dados Pra você fazer o login No sistema Então vou colocar aqui Apenas edson Tá O e-mail Eu sempre coloco O padrão lá Que é edson Edson Lembrando a vocês Pessoal Que já estou avisando Que vai dar erro Tá É só pra ver o erro Que vocês sempre Às vezes passam Né Quando faz a instalação Tá Então vou voltar aqui embaixo E clicar em instalar Então aqui Teoricamente O sistema Está instalado Mas você vai Rodar ele aqui E não vai ter nada E é esse o erro Que vai gerar pra você Você não instalou nada Você instalou E só instalou E o executável No caso Mas você não baixou nada Ele está colocando tudo Então O que eu sempre falo Instala Testa Tudo localmente Tá Então Se você quiser instalar Tudo localmente Vou deixar o vídeo Aqui no card Pra você Fazer a instalação Local Mas se você não quiser Eu vou dar aí Uma mãozinha pra vocês E já vou deixar O sistema todo pronto Tá Todo zerado Então você vai baixar Também o sistema pronto E subir na 00webhost Utilizando os passos Né Pra você instalar Corretamente Mas o que tem que fazer agora Agora tem que Arrumar toda essa bagunça Aí que foi feita Tá Então Vai estar uma bagunça Danada E vai ter que refazer tudo Se você jogar Outro mapos aqui Mesmo funcionando local Se você jogar aqui Ele vai dar um monte De erro também Então não vai adiantar nada Primeira coisa Vamos acessar O nosso banco de dados Aqui E clicar aqui Em PHP mais admin Tá Aproveitar que está aberto aqui Então clica em PHP mais admin Se você entrar aqui Pode ver que ele vai estar Tudo aqui dentro Vai ter clientes Cadastros Tudo certinho Mas ele não vai funcionar Então se eu clicar aqui Aqui do ladinho Ele vai estar tudo aqui O banco de dados Se instalou Porém o sistema não Então ele não vai Não vai rodar Isso pode ver que está tudo aqui Usa anotações Clientes O banco de dados em si Ele instalou Mas o sistema não O sistema ficou vazio Pode ver Ele não tem nada Se eu recarregar aqui Não vai fazer nada Então vamos fazer Uma limpeza De tudo que nós fizemos Então primeiramente Vamos deletar tudo Isso aqui Você vai vir aqui embaixo Marca aqui com todos Você tem que fazer Várias vezes até zerar Tudo do banco de dados Ficar zerado Então você marca aqui todos Clica em elimina E aqui do ladinho Vai ter a opção Para você eliminar Então clica em sim E vai zerando tudo Até ficar zerado Vai ter mais Mais umas duas vezes Clica na caixinha Elimina Clica em sim E por aí vai E vou excluindo aqui Rapidinho até ficar zerado Beleza Então aqui o map Ele está zerado Zerado Não tem mais nada E agora vamos voltar Aqui no file manager Que é onde está Os arquivos Também vamos deletar Tudo isso aqui Você marca essa primeira Caixinha aqui Vou selecionar tudo Aqui e vou deletar tudo Vou deixar aqui também Tudo vazio Dentro do public Underline HTML Então aqui está vazio Então você já fez Agora a limpeza Eu vou deixar aqui Para download Se você quiser Como eu falei Para tentar instalar Rodar localmente Você já tem um sistema Localmente É só você subir Agora o teu próprio sistema Eu só vou voltar Aqui na configuração Rapidinho Para deixar como estava Também só para mostrar O outro erro Às vezes você fez Tudo certinho Tudo bonitinho E lá deu um erro Lá deu tudo Quando você vai rodar O sistema Por exemplo Nas áreas No meu erro Ou no painel Da host Ou num outro painel Então vou voltar aqui Só em configurações Do site Geralmente Esse aqui Da 00 hype Ele vai vir A versão Que marcada 7.1 Ou 7.2 Eu vou deixar aqui Na 7.2 Na 7.1 mesmo Só para vocês verem O que vai acontecer Na hora de Rodar o sistema funcionando, já tudo ok, beleza? Então eu vou mostrar aqui o que eu vou deixar pra vocês pra download, caso você não queira instalar tudo do zero no teu computador, beleza? Então pessoal, o que eu vou deixar pra vocês? Pronto, eu vou deixar aqui um mapa, que eu coloquei como nome Mapos, pronto, tá? Um backup, esse backup também tá zerado, não tem nada cadastrado, e o zip.php, caso você queira subir aí na 00Webhost, beleza? Então pra fazer isso é muito simples, vai fazer o mesmo processo antigamente, vai voltar aqui no FileManage como tá vazio, você vai subir o Mapos, né? Fazer o upload, e do arquivo pra descompactar, que é um zíper, né? Eu renomeei como zip, mas o nome dele é um zíper. Beleza, então tá aqui, você vai voltar aqui agora, não vai ter nada, vai levantar tudo zerado de novo, igual no começo, você vai colocar uma barrinha, vai colocar zip.php, não pode esquecer que é .php e vai dar um enter. Tá aqui, já apareceu o nome Mapos, pronto, e vamos descompactar. Beleza, descompactou, tá? Eu vou fechar aqui, e vou dar uma recarregada nessa página. Vou em public, né? E tá aí todos descompactados aí, o Mapos, esse Mapos aqui, ele já tá completo, tá? Então, se vocês verem aqui o tamanho dele, ó, ele é 64 MB, tá? Então o Mapos normal, ele tem 18 MB, 10 MB, tá? Entenderam? Então esse aqui, ele tá completo, ele já baixou todas lá, as dependências do Composito, tudo certinho. E esse backup zerado, pra nós jogar no nosso banco de dados. Então, por exemplo, você vai aqui, com o teu banco de dados zerado, tá? Tem que estar zerado, vai importar, tá? Caso você esteja utilizando o sistema local, você vai pegar o teu banco de dados, no caso, né? Vai colocar nesse folder arquivo e vai aqui na pasta onde tá o backup, tá? Então, no caso, né? Aqui é pasta 2, backup e vai aqui embaixo e clica em executar. Espera aí, espera aí, exportar o banco de dados e o teu Mapos já tá pronto, já tá rodando, tá? Tudo certinho agora, tá? Só vou mostrar aí a questão da versão do PHP que não é compatível, tá? Então, beleza, ele já exportou aqui o banco de dados, tudo certinho, tá? Eu só vou mostrar agora o erro que é, que gera, caso você esteja utilizando uma versão PHP diferente, tá? Então, vou voltar aqui, vou clicar aqui em visualizar o site. Então, pode ver aqui que ele gerou um erro parecido, tá? Não se pavore, vai dar tudo certo. Esse Mapos, ele tá pronto, ele tá completinho. É só pegar e rodar. O que você vai fazer agora, pode ver que agora ele mudou o sistema, que ele tá pedindo a versão 7.4. E a versão que nós definimos aqui é 7.1, tá? Então, vamos mudar primeiro aí pra versão 7.4. Se eu voltar aqui, se eu voltar aqui, ele ainda não vai dar certo, mas ele já vai gerar um monte de erro do Mapos. Isso já é uma notícia boa, né? Que vai faltar apenas, é, direcionar o banco de dados que tá cadastrado aí dentro do download que vocês baixaram, que lá vai tá como local. Então, do local, você vai ter que definir aí agora pra web. Então, se eu recarregar aqui, pode ver que eu já mudei pra 7.4. Se eu recarregar, ele vai abrir com um monte de erro aí do Mapos, tá? Mas aqui agora é só definir a URL e aí definir o banco de dados aí pra ficar tudo ok, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai aqui aonde você instalou o Mapos, né? Aqui na Public, né? Aqui dentro da Public. E vai só configurar aqui dentro do Application, tá? Então, se você já mexe com o Mapos, né? É só configurar dentro do Application. Mas se você não mexe, é muito simples. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Você vai abrir a pastinha chamada Application, tá? Vai abrir a pastinha chamada Config, tá? Sempre dá dois cliques. E aqui em Config, você vai dar dois cliques. E você vai ver aqui, ó, que ele tá definido como Local Host. Então, é a que se instalou lá no teu computador. Agora você vai ter que definir essa URL web. Então, se eu voltar aqui, ó, a URL é essa aqui, ó, tá? A URL que você, quando você criou a tua conta, definiu lá quando você criou a conta na 0xRB Host. Então, eu vou botar aqui, bem certinho dentro das aspas, sem ficar fora, nem espaço, tá? E vai dar um Ctrl V ou Cola. Então, verifique se não tem espaço. Até se estiver aqui, ó, você dá uma apagadinha, vê se tá certinho e volta, tá? Deixa bem certinho dentro das aspas. Porque, às vezes, um espacinho dentro da aspa aqui, ó, gera erro também. Então, deixa bem certinho dentro da aspa. E vai dar um Save e Close. Pronto. Então, a URL já tá definida. Agora, vamos definir o Banco de Dados. E aqui dentro do arquivo Banco de Dados, você vai definir lá quando você criou o Banco de Dados aí no começo do vídeo que eu mostrei pra vocês. Então, vai abrir ele, né, esse arquivo. E pode ver que também tá definido o local. No caso, o Banco de Dados lá é Mapos, né? O Username é Root, que é o padrão do local, e nem senha tem, tá? Não é no local que o campo de senha é vazio. Então, vamos lá. Você vai botar aqui, vai procurar o teu Banco de Dados, se você perder. Vai em Ferramentas, Gereçador de Banco de Dados. E vai colocar essas informações aqui. Então, você dá um clique aqui e vai aparecer. Então, o primeiro que vai colocar aqui, né, o primeiro lugar, Username. Então, volta aqui e vai colocar Usuar. Bem certinho, copia bem certinho pra não ter erro, tá? Não pode ter espaço nem nada. Volta aqui e cola aqui dentro, no lugar do root, tá? Bem certinho. Só substitui o root, tá? Dentro das aspas. Verifica se não tem espaço, não tem nada. Qualquer coisa é assim, ó. Se clica aqui, ó, aperta o Ctrl Z pra ele voltar de novo pra se referência. Password. Password, eu salvei aqui no bloco de notas. Então, copia aqui o password. Volta. Coloca bem certinho dentro das aspas. Sempre presta atenção dentro das aspas. Se ele der um erro de comunicação com o banco de dados, é aqui que tá o problema. Ou ficou um espaço assim, ou você tirou uma vírgula sem querer, tá? Então, presta muita atenção, tá? Eu sei que o que eu criei lá, o final é 002, tá? Então, eu posso simplesmente mudar aqui, copiar isso aqui e colocar aqui onde tá escrito Database. E só colocar o número 1. Que é o que eu vou fazer, ó. Copia todo esse ID, que é essa parte que é toda igual, tá? E vou colocar aqui dentro, tá? Eu já mostro pra vocês lá no negócio também. Ó, eu vou tirar esse 2 e colocar o 1. Que é o que tá aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, é a mesma coisa. É a mesma ideia, tudo igual o que tá aqui, só o finalzinho é 01, tá? Que é o Database. Então, lá nesse arquivinho aqui do Mapos, você vai colocar primeiro o usuário, depois o banco de dados, tá? Porque aqui tá o contrário. Aqui no sistema, no caso, tá ao contrário, né? Então, beleza. Conferiu bem certinho. Conferiu bem certinho. Salva e fecha. E agora é só testar. Vou recarregar a página. E tá aí, pessoal, tá? O login aqui desse sistema é esse aqui, ó. É teste.com, tá? Então, teste.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu vou deixar aqui uma fotinho, né? Porque às vezes muita gente não é, mas e o login? O login eu falei aqui pra vocês agora, mas eu vou deixar aqui de novo, ó. É teste.com, senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos clicar em acessar. Então, tá aí, pessoal. Pode ver que tá zerado. Não tem nada de clientes, não tem nada, tá? O que o pessoal pergunta, ah, se você não consegue alterar o usuário, o usuário é quando você cria lá na raiz do sistema. Se você não conseguir editar aqui, que provavelmente o CPF não vai conseguir editar, simplesmente você vai aqui, ó, pessoal, e cria um novo usuário primeiro. Então, você vai aqui em usuários, né? No caso, deixa eu ver, eu não sei muito bem se é usuários. Cria um novo usuário, né? Paulo, aqui, vou colocar uns dados aqui aleatórios, tá? Então, você cria um outro usuário, tá? E aí, depois, você simplesmente muda a senha daquele 1 lá, né? Pra não ter perigo, às vezes, alguém querer acessar o teu sistema com esse login teste.com, entendeu? Se você conseguir tirar o usuário lá também, você pode tirar. Mais um detalhe aqui no cadastro da pessoa, não vai colocar aqui, ó, expira em dia 29 de março. Amanhã, tua senha não acessa mais o sistema. Então, faz igual, tá o inicial lá. Coloca, por exemplo, aqui no ano, coloca ano 3000. Colocar aqui, por exemplo, ó, 29 de janeiro de 2035, tá? Então, já também não tem erro. Se a gente tem pessoa que coloca uma data aí no mês que vem, Aí também vem falar comigo, ó, Edson, perdi aqui, não consigo acessar o sistema. Diz que o usuário tá expirado, tá? Então, é esse que tá também. Mas, fora isso, pessoal, eu acho que é isso aí, tá? Eu não sei qual dúvida eu posso tirar mais, mas o sistema está rodando aí na 00bHost. E eu acredito que a 00bHost, pra teste, tá? Você pode até usar, tá? Mas eu não garanto nada, não é garantido que amanhã ou depois o teu sistema pode ter saído fora do ar, tá? Então, porque é uma hospedagem gratuita, tá? Então, não tem aí como dar uma garantia, beleza? Então, até se você quiser ir à hospedagem, sempre eu indico pro pessoal ir à HostGator, tá? E vou deixar até um link aí embaixo, aí, caso você teste online e goste do sistema. Beleza, pessoal? Então, eu acho que era isso aí, tá? O vídeo tá muito longo. Mas quem quiser dar essa forcinha, se inscrever no meu canal, que sempre me ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu! E aí